Se tem baile eu fico louco, louco e doido, nem me viu Se tem baile eu fico louco, louco e doido, nem me viu Piu, 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 piu Só pega as cadelas no céu Só pega as cadelas no céu Se tem baile eu fico louco, louco e doido, nem me viu Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas no céu Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas no céu Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas no céu Lutaria, lutaria, lutaria Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas no céu Deal, 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 deal D família, lutaria, 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 lutaria Ratalei, lutaria, 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 equals Mant mating shape aus. Aven disclosed queтесь antes dos cachorrões 잡아 com an Organización Tchau, tchau.